Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu trouxe uma maquiagem super simples, super fácil pro Volta às Aulas, que é uma das maquiagens que eu tenho usado assim super rapidinho quando eu vou sair pra algum lugar, que eu não quero uma maquiagem super elaborada mas que eu quero tá com uma cara aí de saúde, é meio que uma make sem nada com make, sabe? Cara de que não tá com make, sabe? Quando o boy elogia e fala, nossa você fica tão bonita sem maquiagem, você fica tipo Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Eu espero também que vocês gostem dos truques que tem por aqui porque tem vários truques bem legais pra você que gosta de se maquiar assim levinho Então é isso, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever Só clicar no botãozinho vermelho aqui e também ativa a notificação pra você sempre saber quando tem vídeo novo aqui no canal Também deixa o seu like pra mim se você gosta desse tipo de vídeo Então vamos começar logo, porque essa maquiagem, essa cara aqui não está tão agradável, não é mesmo? E minha cara está o que? Toda craterada, gente TPM, vibes, TPM Tô com um busto, preciso fazer um busto, mas vou começar Vou começar então direto com a base Eu acho que é bem difícil você usar primer pra ir pra escola, pra faculdade Eu particularmente nunca usava e sei lá, não sei, não uso até hoje eu acho Mas vou começar direto pra ela base, se você quiser passar algum primer, passa, que é legal Vou começar então aplicando essa base aqui da Fit Me, da Babylinda Eu gosto bastante dela, só que ela já está, tipo, já finalizou, sabe? Já está no final do final do final, então eu tenho que raspar o fundo E essa aqui é a minha na cor 100, mas ela está um pouquinho escura pra mim Então acho que o ideal é 80, já falei isso aqui várias vezes pra vocês Cadê a cara de pau que eu não consegui comprar ainda? A 80 não comprei Por quê? Não sei, só não comprei Enfim, vou aplicar essa aqui então Eu gosto bastante dessa base porque ela fica bem sequinha ao longo do dia, sabe? Então, isso é uma das coisas que eu priorizo na hora de escolher uma maquiagem assim pro dia a dia Uma maquiagem pra ir pra escola, pra faculdade Que normalmente são coisas assim que você demora muito tempo, né? Que você passa basicamente o dia inteiro Então eu preciso de uma base que dure bastante, que fique boa, confortável na minha pele E eu precisei deixar ela virada pra gravar esse vídeo, pra ela poder sair assim Porque essa é uma dica, gente Se a sua base tá acabando e ela é assim, tubinho Deixa ela bastante tempo paradinha, numa mesma posição, num mesmo lugar E aí, daqui a pouco vai ter um pouquinho mais de base pra você aproveitar e usar Porque a gente não é boba nem nada e usa até os últimos grãozinhos da base A única coisa é que essa base, ela seca muito rápido Então, não dá pra ficar falando e aplicando ela Porque daqui a pouco ela já vai seca E aí, uma coisa que eu sempre faço quando eu aplico corretivo E eu quero uma coisa assim, super natural Eu só aplico um corretivo Porque eu tenho a mania de aplicar dois corretivos Então, vou aplicar só esse aqui, que também é da Fit Me, por acaso Podia... Eita! Dão uns negocinhos aqui Inclusive, esse aqui meu também está acabando E eu preciso comprar outro E aí, eu pego um pincel assim, gordinho E aí, eu dou umas batidinhas aqui Fazendo um triangulozinho assim, sabe? Que aí eu trago o corretivo até aqui pra iluminar Um pouquinho da sujeirinha, depois eu venho aqui E eu passo o corretivo na pálpebra, gente Até que a pouco vocês vão entender o que eu tenho feito Mas eu sempre passo o corretivo da pálpebra Sempre passei, eu gosto Acho que o efeito fica bonito Se eu vou passar sombra ou não, eu faço isso Pra selar esse corretivo Eu vou vir com um pincelzinho de pó E também vou usar um pózinho aqui Que é super fininho, que é da Fit Me também Maybelline, minha patrocine E eu vou dar só uma selada aqui nesse corretivo E aí, eu vou vir com a paleta Da quem disse, perenice de sobrancelhas Eu acho que sombra deixa a sobrancelha mais natural, sabe? Então, eu prefiro Eu sempre faço essa misturinha Pra dar um efeito mais natural É interessante que você não pinte a sua sobrancelha aqui em cima, sabe? Porque aí vai ficar muito pesado Então eu só dou um risquinho aqui embaixo E subo esfumando um pouquinho pra cá Agora eu tenho feito basicamente isso Eu não tenho passado blush durante o dia a dia Então eu vou fazer isso com vocês Pra vocês verem o resultado Vou pegar esse bronzer aqui da Bahama Mama Eu vou fazer o contorno e o blush E aí eu acho que só isso já tá dando um aspecto de saúde Com o próprio contorno Eu já trouxe aqui pra maçãzinha do rosto E aí eu acho que já tá dando um contraste assim no meu rosto Já dá um aspecto de saúde Fica uma coisa assim mais... Acordei assim, sabe? Tô com meio que nada mesmo Eu vou aplicar um pouquinho aqui Só pra dar uma... Fazer assim, muito pouquinho Pra não ficar nada exagerado Nada muito Kardashian, não E aqui Porque como eu não tô aplicando blush Eu gosto de fazer todos esses detalhezinhos do contorno Porque pra realçar mais o rosto Com esse mesmo pincelzinho sujo Eu vou passar um pouquinho aqui, ó Porque eu não vou passar sombra Eu vou passar já só esse pincel sujinho É uma super dica É o pincelzinho que eu passei Eu vou vir aqui só Na pálpebra toda E eu dou um negocinho com a sujeira que tá aqui E isso fica mara Porque você já faz uma sombrinha Então se você não quer passar sombra pro dia a dia Quer dar um aspecto assim Dar uma sombra pro rosto Você só usa a sujeirinha daqui do pincel Agora eu vou pegar um iluminador Sim, não passo blush Mas passo iluminador Porque eu sou a louca do iluminador ultimamente E eu vou pegar esse aqui que vocês já conhecem Que é o da Debalme, Mary Lou E aí eu vou pegar, passar um pouquinho aqui Com esse pincel aqui Que ele é um duo fiber mesmo Dá só uma iluminadinha, sabe? Não fica nada demais Então eu gosto de fazer esses movimentos assim rapidinhos Fica mais natural De novo, com o que sobrou aqui Eu vou pegar e vou aplicar aqui nos olhos Sem ordem, gente Com o bronzer Achei o bronzer O bronzer que eu usei Eu vou pegar um pincelzinho chanfrado E eu vou aplicar aqui Isso é uma coisa que eu sempre falo pra vocês Eu amo Que dá uma realçada no olhar E como tá na mesma paleta de cores Eu tô usando só esse bronzer Fica ótimo Porque fica mais natural ainda E aqui em cima também Mas assim, muito pouquinho Só pra dar uma... O que eu mais gosto mesmo É rímel Que eu acho que destaca a maquiagem Mas antes do rímel Eu vou passar o Curvex Porque já dá uma... Levantada na make, sabe? E eu acho que quando você tá com uma maquiagem Assim, meio que nada Uma das coisas que mais chamam atenção É realmente o rímel, né? Porque vai ser a única coisa mais forte Aqui que eu vou tacar Vou aplicar muito pouquinho dessa aqui Pra não ficar nada exagerado Então só um negocinho Pra dar um pouquinho mais de volume Porque a gente tem uma exagerada Nas máscaras de cílios E aí, gente Se você é como eu Que gosta de aplicar mais de um corretivo Pra dar uma iluminadinha e tal Mas quer uma make natural Vou voltar com o pincelzinho Que tava sujo, ó Vou dar uma limpadinha aqui E aí, às vezes, o que caiu Às vezes, um pouquinho mais de pó Dá uma realçada, sabe? E aí você não precisa aplicar mais nada depois E aí eu vou pegar esse batonzinho aqui Que eu até mostrei no meu vídeo de favoritos Que é o Checkmate Da Maybelline E aí eu vou fazer, gente Uma coisa que eu adoro Que eu tenho feito, assim, bastante Eu já até comentei isso com vocês Eu passo o batom e vou dando algumas batidinhas Pra ele ficar mais natural Não ficar tão pigmentado E como esse aqui é mate Eu acho que um visual, assim, mais natural Fica mais bonito Quando tem um glossinho, assim, na boca, sabe? Particularmente Então eu vou aplicar esse balme aqui Que é um brilhinho da The Beauty Box No caso, eu achei que ele fosse brilhoso Mas ele não é E ficou mais mate ainda Então eu vou pegar outro brilhoso Pera aí Só esse aqui Que foi o único que eu achei agora Que é o Hidra Care Ele não é meu favorito Já falei isso pra vocês Eu não gosto tanto dele O cheiro dele me enjoa muito Mas eu quero só um glossinho Eu não estou achando o meu outro Tem um caramelinho dele Que eu acho que fica lindo Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenham gostado A maquiagem super levinha Com cara de que não fez nada Mas que fez bastante coisa Na verdade, não tanta coisa Então eu acho que é uma maquiagem super fácil Que dá pra você fazer Antes de ir pra escola Antes de ir pro trabalho Então pra você que não gosta tanto de maquiagem Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gosta muito de maquiagem Eu espero que tenha ajudado também Pra ficar menos, né? Porque a gente gosta de ficar Drag, exagerada, maravilhosa Enfim Acho que assim também dá pra ficar maravilhosa É isso Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrita Deixa o seu like pra mim Se você gostou desse vídeo E também deixa a sugestão de vídeo aqui embaixo Que eu vou amar fazer E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau Tchau Tchau